Só raridade, cara! E aí, galera, estamos de volta com mais um vídeo sobre uma gravação rara, né? Como sempre nesse canal, aqui, esse canal só mostra discos de vinil raros, tapes raros, aquelas gravações perdidas, né? Aqueles bootlegs raríssimos, material para colecionador sério, né? Colecionador sério. Então, quem curte aí alguma banda, fica de olho aqui para ver os materiais inéditos dessas bandas aí, né? Como esse que a gente vai conversar hoje, que é o Kiss, o Psycho Circles Outtakes, né? A pré-gravação do disco Psycho Circles do Kiss. Se você conhece, tem algum amigo aí que gosta de alguma banda de rock, tem todos os discos oficiais, passa esse canal para ele e avisa ele que aqui a gente vai falar sobre as raridades, aquelas coisas que não são lançadas e não são encontradas em lojas, né? São materiais, assim, que a gente tem que praticamente caçar aí pelo mundo todo, certo? E, bom, vamos então conversar um pouco sobre esse Outtake do Kiss, o Psycho Circles. Bom, particularmente, tá? É um disco que eu não gosto muito, o disco do Kiss, o Psycho Circles, tá? Eu não gosto muito dele. Acho que tem algumas músicas que são boas, né? Mas também tem outras músicas que acho que nem eles tocam muito em shows, assim, né? Então, o que eu posso dizer dessa gravação aqui que eu estou falando hoje? Tem os seus pontos altos e seus pontos baixos, né? Não é um disco, assim, que eu vou dizer para vocês, não. Vocês vão escutar do início ao fim, aí vocês vão gostar muito. Não, eu não posso dizer isso. Pelo menos no meu ponto, no meu gosto de música, né? Tem alguns pontos interessantes nesse disco aqui, tipo aquela música do Kiss que não foi lançada, né? No meu disco, no disco Psycho Circles, mas foi lançado depois naqueles kits de fitas VHS com o clipe 3D do Psycho Circles, né? Tem uma versão que é 3D, outra versão que é a versão simples, vem uns óculos junto e nesse kit vem um CD. E nesse CD, sim, tem duas músicas, Psycho Circles e essa música In Your Face. E nessa música tem duas versões dela nessa gravação aqui, o que torna muito interessante. A música não estava pronta ainda. A música não estava pronta, dava para ver algumas letras diferentes, né? Tipo, não estava bem organizado ainda a sequência da música, vamos dizer assim, né? Então, tipo, uma parte da letra da música que foi lançado oficialmente nesse kit com a parte da letra no final, eles colocaram no começo, por exemplo, né? Tem algumas diferenças aí, né? Bom, enfim, são 10 músicas, tá? A gente está contando aqui, 10 músicas, a gente está contando com a última música, que é Detroit Rock City, uma regravação que eles fizeram em 98. Obviamente não faz parte do Psycho Circles, né? Mas, mesmo assim, interessante ver essa gravação desse clássico do Keys aí, o Detroit Rock City, né? Entre outras músicas desse disco aqui, o que eu posso destacar, cara? In Your Face, para mim, é o ponto alto, tá? Rain Keeps Falling, não gosto muito, I Wanna Rule The World, também não gosto muito, I Am Yours, também não, Sweet Dirty Love, It's My Life, aquele hitzinho, né? Carnival of Souls, Body Is Sold. Olha, meu, é difícil, sabe? Eu não gosto muito do Keys, assim, nessa época. Apesar, assim, de eu ter escutado o Psycho Circles, eu tenho o Psycho Circles, o oficial, né? Eu gostei muito do disco, assim, sabe? Mas não é algo, assim, que a gente vai atrás, assim, para conseguir alguma raridade sobre isso, sabe? Então, assim, quem é colecionador do Keys, obviamente, eu indico ter essa gravação, porque é uma forma de complementar, né? E deixar a sua coleção mais valorizada. E, apesar de ser uma gravação aí de finalização do disco, né? Eles estão em ensaios ainda, fazendo alguns ajustes, alguma finalização. Eu notei, assim, ainda que tem muitas músicas ainda que estão bem cruas ainda, sabe? Que eles não definiram ainda como é que ia ser a gravação oficial. Então, vale a pena, claro, vale a pena você ter essa gravação, mas ao mesmo tempo, assim, não é uma coisa que quem não é mega colecionador do Keys tem que correr atrás, assim, para ter, sabe? Se aparecer na frente, pega, compra, adquire uma cópia, mas não é algo que vai ser tão interessante para o simples fã do Keys, né? Tem que ser um colecionador top mesmo para ter. Olha, eu escutei essa gravação aí, eu já venho aí há uns dois dias. Escuto ela de início ao fim, né? De início ao fim, assim, sem problema, claro. Mas não é algo, assim, que eu iria pegar esse disco aí para escutar, porque, nossa, eu estou com muita vontade de escutar essa gravação e eu vou, né? Eu vou colocar isso aqui especialmente para escutar. Não, eu realmente o escutei porque eu gostaria de publicar aqui e dar uma sequência nas raridades do Keys. Da mesma forma que na próxima semana, provavelmente, eu vou fazer isso com o álbum Destroyer. E é isso, né, galera? Espero que eu tenha esclarecido aí alguns pontos dessa gravação, certo? Vocês também podem pegar, podem dar uma escutada nessa gravação aí e ver se concordam comigo. Depende muito do gosto pessoal, né? Não é realmente o que eu espero, o que eu procuro no Keys, não é realmente essa sequência de músicas. Agora vamos ver semana que vem, quando eu postar, por exemplo, o Destroyer, né? O Outtakes do Destroyer, ali provavelmente a coisa já vai ser diferente, porque é um disco que eu gosto muito e a gente vai escutar ali algumas versões não finalizadas, alguns ajustes aí, né? É isso, galera. É isso aí. Keys tem muito material raro, né? A gente encontra em sites aí de venda de discos ou sites de compras aí que as pessoas podem colocar coisas para comprar nos sites. Tem muita coisa rara do Keys à venda por aí, né? Eu vou tentar colocar algum material interessante aqui, né? Não vou postar tudo, assim, porque realmente os caras têm muitos materiais raros, né? Então eu vou postar, assim, o que eu acho interessante, assim, né? Esse Cycle Circus, por exemplo, aqui, Fan Edition, que vocês podem ler aqui no ar daqui. A Fan Edition, né? Ele é realmente bom, tem uma qualidade boa de gravação, mas não é o que eu ainda espero do Keys, né? Então, vamos ficar de olho aí. Na próxima semana eu vou postar mais alguma coisa da banda. E também estou numa sequência aqui de colocar alguma coisa do Jetro, ou alguma coisa a mais do Led Zeppelin, do Iron Maiden. Vamos ver o que aparece por aí. De qualquer forma, né, galera, eu estou postando esse vídeo hoje como um complemento, né, de algumas raridades do Keys que eu já postei. Se você gosta da banda, já tem uma playlist ali de vídeos só das raridades do Keys. Você pode entrar ali e conferir todas as raridades que eu já postei do Keys, certo? E, novamente, né, indique para alguém aí que você conhece que gosta da banda, ou gosta de outras bandas que eu já postei aqui. Aqui eu posto muito sobre bandas de rock, né? Então, você vai ter aí a Led Zeppelin, né, Iron Maiden, Black Sabbath, Pink Floyd, já postei bastante coisa, tenho muita coisa para postar ainda do Pink Floyd. E por aí vai, galera. Fiquem ligados aí que vai ter mais raridades por aí, falou? Semana que vem tem mais, fiquem ligados. Um abraço e até a próxima.